Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje irei fazer uma análise bem completa para vocês falando especificamente sobre este gimbal de baixo custo da marca Axner modelo HQ3 então nesse vídeo eu vou contar para vocês pontos positivos, negativos e também vou falar para vocês como que foi de fato a minha experiência ao passar alguns dias utilizando este produto Então pessoal, antes de nós começarmos este vídeo eu quero te convidar a se inscrever no canal por favor deixa o seu like, o seu gostei e também ativa as notificações para sempre ser notificado quando eu ver um vídeo novo Galera, eu acabei importando este gimbal aqui pelo site Aliexpress então chegou em aproximadamente 14, foram 15, 16 dias corridos aproximadamente então foi um prazo realmente muito bom não fui taxado até porque trata-se de um produto relativamente barato custou cerca de 270 reais na época que eu comprei então hoje é possível você encontrar na faixa de 240, 250 reais aproximadamente com frete grátis então vou estar deixando o link de compra na descrição deste produto juntamente com outras opções que possuem preços semelhantes e que de fato eu recomendo Galera, é o seguinte, vamos primeiramente falar sobre de fato a construção e todo o acabamento de fato deste produto então ele é construído basicamente de ABS e fibra de vidro e ele possui uma ótima pegada galera então como você já pode ver ele já vem de fato com este tripé então é possível você tanto utilizá-lo desta forma como vocês acabaram de ver desde a introdução do vídeo dessa forma aqui sobre uma superfície ou até mesmo você pode fechá-lo assim e você poder prolongar um pouco mais a pegada deste produto, tá bom? vale lembrar pessoal que ele possui uma ótima pegada e é um produto relativamente leve né pesa cerca de 280, 270 gramas então essa aqui é a empunhadora do produto essas partes laterais aqui elas são um pouco emborrachadas ela é um pouco emborrachada e ela possui aí uma excelente pegada exatamente para que você de fato possa segurar o seu dispositivo com bastante segurança ele possui no caso três eixos de estabilização então no caso um eixo fica nessa posição o outro eixo fica aqui e o outro eixo fica exatamente nessa parte da rotação aqui da tela do dispositivo já falando aqui sobre os seus botões nós temos o joystick onde é possível você fazer ó esse giro né tanto para baixo e para cima certo? nós temos o botão aqui para você iniciar a gravação de vídeos nós também temos aqui o botão de modo como vocês podem ver e também aqui na parte de cima ele mostra aí o modo que de fato você está utilizando no momento aqui na parte de trás é possível você travar os eixos esse botão aqui no caso ele vai travar todos os eixos facilitando assim determinado tipo de gravação que de fato você queira fazer com esse produto galera ele também possui aqui a conexão tipo C para carregamento e por falar nisso ele possui uma autonomia aproximada de 7 a 9 horas de uso obviamente é bem difícil você passar tanto tempo assim utilizando um gimbal e ele possui uma bateria de 2.200 mAh galera posso falar para vocês que o tempo de carregamento é rápido né ele gira em torno mais ou menos de 2 horas 1 hora e meia dependendo muito da fonte que você de fato utilizar e nessa parte de cima aqui ele tem um indicador da lente do dispositivo tá vou mostrar para vocês tentar mostrar para vocês aí galera que é possível você no caso aqui como vocês podem ver ó tentar mostrar ele tem a setinha dizendo ó certo dizendo que a lente é para ser direcionada e para a parte de cima falando aqui galera sobre a questão dos modos é o seguinte como vocês puderam ver eu apertei duas vezes aqui no botão M né que é o botão de modo então ele rapidamente ele coloca o dispositivo na horizontal e apertando duas vezes ele vai colocar na vertical obviamente esse gimbal né uma das coisas que de fato eu senti falta e vou até falar para vocês que é um dos pontos negativos exatamente a ausência de um aplicativo exclusivo então infelizmente você só vai conseguir parear o seu smartphone ao gimbal né via bluetooth e como vocês podem ver ele sempre fica verdinho aqui indicando que de fato estão conectados é essa função pessoal de bluetooth basicamente é para você iniciar uma gravação e também parar essa mesma gravação né exatamente porque se você tiver com o produto aqui né o seu smartphone é instalado aqui no gimbal então simplesmente você vai apertar o botão de iniciar o vídeo e basicamente vai ajudar bastante na questão do manuseio do produto e vai evitar que você vai com a outra mão e aperta lá para iniciar a gravação então realmente esse botão aqui facilita bastante nós temos o joystick que como já mostrei para vocês ele realmente serve bastante para você poder fazer alguns takes então você coloca ele sobre uma mesma superfície né com tripézinho e aí você consegue fazer um takezinho bem bacana pessoal girando o produto tá como vocês podem ver é bem tranquilo de você manusear uma das grandes características desse gimbal galera que eu posso falar para vocês é exatamente o tamanho dele né o tamanho, a portabilidade e a praticidade que de fato ele possui eu vou desligar ele aqui pessoal só para que você possa ter uma noção ó, desliguei ele assim que eu removo o dispositivo pessoal do gimbal e recolho essa partezinha aqui ó vocês vão ver que ele é bem pequeno e bem portátil pessoal então dá para você colocar na mochila ó existe uma opção onde você pode comprar ele já com a bolsinha essa é a opção aqui no caso desse kit eu não comprei com a bolsinha tá pessoal mas aí eu sugiro que você compre com a bolsinha e como eu comprei para fazer vídeo então realmente eu não não optei por esta opção tá certo é importante que você deixe bem centralizado aqui a tela do dispositivo tá pessoal para que você de fato possa ter uma estabilização bem bacana vou ligar agora o gimbal pronto é assim que ele liga automaticamente o dispositivo já começa a ficar aqui bem estável bem pessoal agora já falando sobre os modos ele possui quatro modos aqui de uso onde você tem aqui o modo PF que é o primeiro esse modo PF basicamente é o dispositivo a lente né que ele sempre menciona a lente vai acompanhar suavemente aqui o seu pulso tá bom mas não na vertical vocês podem ver que na vertical ele fica um pouco mais duro tá certo mas aqui na horizontal ó certo você está aqui fazendo um passeio de repente você vai e começa a filmar dessa forma então ele vai se manter sempre ó acompanhando o seu pulso isso na função PF tá bom pessoal na função HL é sempre importante que você preste atenção no funcionamento porque eu tive uma certa dificuldade de entender tá bom galera então preste atenção se liga aí ó então na função HL vou mudar aqui na função HL ele também vai acompanhar o seu pulso porém na vertical ele já vai ser bem mais sutil bem mais leve de você poder fazer digamos determinada gravação certo? como vocês podem ver ó realmente ele consegue acompanhar tranquilamente na função FPV pessoal aqui no modo FPV é uma função que eu particularmente não entendi muito bem qual a real finalidade mas eu pude perceber pessoal que dá pra você meio que fazer alguns takes assim girando basicamente isso pessoal porque se eu colocar ele na posição assim horizontal certo aqui ó vocês vão ver que ele fica meio que bambu tá? então não tem uma posição assim estável particularmente não entendi muito bem o funcionamento aqui desse modo tá certo? já nos outros modos você consegue fazer esse giro aqui ó na horizontal certo? aqui no modo PF aqui ele fica um pouco mais travado aqui no HL também ele tem esse girozinho aqui ó na horizontal e aqui na vertical ele fica bem mais sutil e aqui pessoal o último modo é exatamente o GL o GL ele vai travar todos os eixos tá bom? mas essa função só é possível a partir do momento que você pressiona aqui galera ó então quando você pressiona aqui ele vai acionar o modo GL que é esse último aqui como vocês podem ver aí sim galera ele estabiliza aqui ó todos os eixos tá bom? mas como vocês podem ver tem hora que ele vai dar doido isso por quê? porque é exatamente esse um dos pontos negativos sobre esse gimbal ele possui muitas limitações e questão de ângulo tá bom? então vai ter determinados momentos que você vai querer fazer vídeos em determinada posição e ele meio que vai ficar doido pessoal assim ó dessa forma tá bom? então aí pra você realmente voltar ao normal você aperta duas vezes aqui rapidamente e vai voltar pra tela aqui na posição que de fato estava tá bom? pessoal então falando aqui sobre os seus pontos positivos e os seus pontos negativos um dos seus pontos positivos exatamente o seu preço né pessoal como eu já falei nisso no vídeo custou cerca de 270 reais mas é possível você encontrá-lo por um preço relativamente mais barato também posso citar pra vocês aqui o tamanho né desse gimbal como eu já mostrei anteriormente e a portabilidade e também pessoal o peso desse produto que realmente são fatores bem interessantes sobre ele e também eu não posso deixar de destacar pessoal a questão da autonomia praticamente o tempo que ele chegou eu só carreguei uma vez e nada mais e consegui utilizar aí durante bastante tempo esse gimbal e até o momento estou utilizando com a única carga já sobre os pontos negativos exatamente a ausência né do aplicativo e consequentemente você não conseguirá digamos fazer determinadas gravações de vídeos com ele sob uma superfície plana e digamos que você queira focar determinado objeto ou determinada pessoa e o dispositivo simplesmente acompanhar aquele objeto ou aquela pessoa então infelizmente ele não vai conseguir fazer isso a não ser que de fato você gire manualmente o joystick para que você possa fazer essa gravação mas infelizmente ele não faz isso aqui automaticamente e um outro ponto negativo exatamente como já citei anteriormente são as suas limitações de ângulo né em determinado momento você vai querer fazer uma filmagem em determinada posição infelizmente vai ficar meio doido assim não vai entender muito direito o que é que você de fato quer mas aí pessoal eu diria para vocês que é um gimbal interessante de baixo custo e que para você que está começando realmente é bem interessante até porque é um produto relativamente barato você vai ter uma experiência bem interessante com esse produto obviamente não vai ser uma experiência profissional mas uma experiência para iniciante o dia para vocês que é um produto bem bacana tá bom pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de deixar o seu like de se inscrever e também ativar as notificações galera também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos tá bom então vou ficando por aqui um forte abraço e até os próximos vídeos tchau 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 tchau